Salve, eu sou o Vaz, nesse vídeo vou estar ensinando a baixar e instalar um drive que um cara desenvolveu para a gente estar podendo utilizar a câmera do PS5 no PC. Antes de tudo, já conecta a câmera aí no seu notebook, no seu PC, deixa conectado, beleza? O canal do cara que desenvolveu esse drive é o Hack Inside, ele vai estar no card ali para quem quiser dar uma força para o cara e o link vai estar na descrição também. A gente vai clicar aqui no GitHub dele e vai vir aqui no code, vamos baixar a pasta zipada, baixou a pasta zipada, clica no botão direito, mostrar na pasta. Mostrou na pasta, você clica com o botão direito e clica para Start para PS5 Câmeras Files, beleza? Como eu já fiz isso, eu só vou excluir. Fez isso, vai abrir uma pastinha, clica na pastinha, entra aqui, e esse é o aplicativo que toda vez que você for querer usar a câmera, você vai ter que clicar nesse aplicativo, porque pelo que eu entendi, a câmera, o drive não fica na câmera para sempre, ele exclui depois que você utiliza, entendeu? Depois que reinicia o PC ou tira dali, faz alguma coisa. Então é só clicar aqui, clicou aqui, vai abrir uma cartelinha preta, baixou o drive, na câmera e é isso aí. Agora eu vou no OBS para poder estar mostrando para vocês como que a câmera ficou. Eu vou incluir aqui uma captura de vídeo. Antes de dar o OK aqui, eu já vou explicar que vai ficar uma bosta a câmera, mas eu vou ensinar a fazer a configuração para deixar ela boa, beleza? Clico OK e ó, tá muito ruim, eu tô aqui ó, tá muito ruim. O que que a gente vai fazer? Você vai vir em padrão de dispositivo, personalizado, vai colocar 1920x1080, dá o OKzinho, só que deixa eu diminuir isso daqui antes. Diminuir aqui, beleza? Calma aí. Deixa eu diminuir mais. Diminuir. Beleza, tá diminuído. Eu vou vir aqui em propriedades, ali no campo que eu tava mexendo. Eu coloquei em personalizado e coloquei 1920x1080, né? Agora você vai vir em configuração de vídeo, vai vir em controle de câmera e vai apertar nessa caixinha. Pronto, tá aí. Dá o OKzinho e a câmera é isso aí ó. Tá configurada a câmera. Ela fica boa. E o vídeo é isso. A gente tem que dar o crédito pro cara ali que desenvolveu, que é o Hack Inside novamente. Porque eu acho muito sacanagem da Sony não deixar a gente utilizar a câmera no PC. Eu, quando comprei, não sabia dessa informação e fiquei meio triste, né? Mas ainda bem que esse cara desenvolveu o Drive. Quem quiser dar uma força no canal, deixa o like e se inscreve. Valeu. É nóis.